E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre prova testemunhal. Então acompanha a nossa vinhetinha que eu já venho para falar sobre isso. Tudo bem pessoal, prova testemunhal, que tipo de prova é essa? Você está processando alguém, uma empresa, uma pessoa, por algum fato ou ato ou defeito de um produto, enfim, o que seja. E você não tem nenhuma prova documental, ou você até tem um documental, mas você também quer ouvir testemunhas. Por exemplo, a audiência trabalhista sempre tem prova testemunhal de ambos os lados. Seja do lado do reclamante para comprovar aquelas alegações que ele está falando, por exemplo, que ele trabalhava depois do horário, querendo fazer horário de almoço e etc. e tal, seja no cível. Alguns pontos importantes para a gente lembrar. Não pode servir de testemunha pessoas que são amigo íntimo da parte. E o que vem ser amigo íntimo? Amigo íntimo é aquele que frequenta a casa da pessoa, que depois do trabalho vai no bar tomar uma cervejinha. Isso é amigo íntimo, que vai para o clube com a pessoa, faz passeios com essa pessoa. Isso é amigo íntimo. E não pode ser parente, entendeu? Não posso levar lá meu pai para ser meu testemunho. Óbvio que ele é meu pai, ele tem interesse que eu em me favorecer. Então, amigo íntimo e parente. Ah, mas daí eu só tenho amigo íntimo e parente. E agora? Daí agora, essas testemunhas podem ser ouvidas pelo juiz como informante do juízo. Então, o juiz ouve como informante, mas sem o peso de uma prova testemunhal. Então, a prova testemunhal, ela serve para isso, para comprovar o que a pessoa está alegando e tem que preencher alguns requisitos, que são esses que eu falei. E outra coisa muito importante também, a testemunha, ela tem que estar alinhada com aquilo que o advogado escreveu no processo. Então, antes da audiência, é interessante que o advogado faça uma reunião com essas testemunhas para relembrar os pontos que foram tratados no processo, para lembrar as alegações que o advogado fez, para orientar essas pessoas a não quererem fantasiar e acabar prejudicando tudo, porque, olha, vou te falar, às vezes a pessoa quer acrescentar mais do que deve para tentar ajudar e, na verdade, ela prejudica. Por quê? Porque, né, acaba se atrapalhando ali na hora. E também sempre orientar essas pessoas para quê? Sempre que for feita uma pergunta, ela olhar para o juiz para responder, olhar fixadamente para o juiz. Não olhar para a parte, não olhar para o advogado, porque senão vai dar a entender que ela está buscando uma resposta, ela não sabe o que ela vai falar. E para falar numa boa, sem ficar gaguejando, tipo... E também não falar mentira, porque falar mentira em juízo, a pessoa responde por um crime chamado falso testemunho. Então, tem que tomar cuidado. Então, é sempre manter a calma e, quando o juiz perguntar alguma coisa que não souber responder, é só falar que não sabe, que não se recorda, que não se lembra, que não viu. Essas coisas, tá bom? Então, prova testemunhal. Se alguém não entendeu, ficou faltando alguma coisa, pode me mandar aí que eu complemento o vídeo. Tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho